Bom dia a todos, virtuais e presenciais. Que Jesus envolva cada um de nós, para que possamos sair daqui bem melhores que adentramos. Vou escolher uma historinha aqui das parábolas eternas. Eu gosto muito para a gente refletir. Vamos lá. Cadê o óculos? Quando você vale... Deixa eu ver se eu já li. Um dia, um jovem rapaz, determinado com a vida e com as pessoas, procurou um filósofo para ajudá-lo e disse, Venho aqui, professor, porque sinto inútil, não tenho ânimo. Dizem que não sirvo para nada, que não faço tarefas bem feitas, que sou lerdo e muito idiota. Como posso melhorar? O que posso fazer para que me valorizem mais? Sinto muito, meu jovem, mas não posso ajudá-lo. Devo primeiro resolver o meu próprio problema. Talvez depois. E fazendo uma pausa, falou, Se você me ajudasse, eu poderia resolver este problema com mais rapidez. E depois, talvez, possa ajudá-lo. Claro, professor, que aqueijou o jovem, que se sentiu, mais uma vez, desvalorizado e hesitou em ajudar seu professor. O professor tirou um anel que eu usava no dedo pequeno e deu ao jovem e disse, Monte o meu cavalo e vá até o mercado. Devo vender este anel porque tenho que pagar uma dívida. É preciso que obtenhas pelo anel o máximo possível, mas não aceite menos que uma moeda de ouro. Vá e volte com a moeda o mais rápido possível. O jovem pegou o anel e partiu. Mal chegou ao mercado, começou a oferecer o anel aos mercadores. Eles olhavam com algum interesse até o momento em que o jovem dizia o quanto pretendia pelo anel. Quando o jovem mencionava uma moeda de ouro, alguns riram, outros saíram, sem ao menos olhar para ele. Mas só o velhinho foi amável a ponto de explicar que uma moeda de ouro era muito valiosa para comprar aquele anel. Tentando ajudar o jovem, chegaram a oferecer uma moeda de prata e uma xícara de cobre. Mas o jovem seguiu as instruções de não aceitar menos que uma moeda de ouro e recusaram as ofertas. Depois de oferecer a joia a todos que passavam pelo mercado, abatidos pelo fracasso, montou no cavalo e montou. Entrou na casa e disse, professor, sinto muito, mas é impossível conseguir o que ele pediu. Talvez pudesse conseguir duas ou três moedas de prata, mas acho que não se possa enganar ninguém sobre o valor do anel. Importante o que disse, meu jovem, contestou sorridente o mestre. Devemos saber primeiro o valor do anel. Devemos saber primeiro o valor do anel. Volte a montar o cavalo e vá até o joanel. Quem melhor para saber o valor exato do anel? Diga quem quer vendê-lo e pergunte o quanto ele lhe dá. Mas não importa o quanto lhe ofereça, não venda. Volte aqui com o meu anel. O jovem foi até o joanheiro que deu o anel para examinar. O joanheiro examinou com uma lupa, pesou e disse, diga ao seu professor que, se ele quiser vender agora, não posso dar mais do que 58 moedas de ouro. O jovem, surpreso, exclamou. 58 moedas de ouro? Sim, respondeu o joanheiro. Eu sei que com o tempo poderá oferecer cerca de 70 moedas, mas, se a venda é urgente, o jovem correu emocionado de volta para contar um comigo. O professor, depois de ouvir tudo o que o jovem lhe contou, disse, você é como esse anel, meu rapaz. Uma joia valiosa e única, e que só pode ser avaliada por pessoas que saibam reconhecer o valor de outras pessoas. E, dizendo isso, voltou a colocar o anel no pelo. Todos somos como essa joia, valiosos e especiais. E andamos pelos mercados da vida, sendo avaliados por pessoas erradas, que nos fazem perder a confiança e a crença em nossos talentos. Na vida, alguém pode escolher entre se deixar levar ou conduzir os próprios passos em direção àquilo em que ele acredita. Então, o valor de cada um de nós, quem pode avaliar, é só nosso pai. Nós mesmos e nosso pai, que nos deu a vida. Ninguém mais a gente pode ouvir, nenhuma crítica ou aceitar que nos desvaluize. Então, vamos agradecer a Deus este momento. essa energia que deste ambiente é humano. Agradecer a Deus pelo dia lindo e maravilhoso que ele nos deu. A Jesus pela companhia, pela presença e pelos tarefeiros espirituais que aqui vêm ter conosco. Nosso mentor Chico Xavier e todos os espíritos abenegados que vêm estudar conosco, nos intuiriam agora. Gratidão, Senhor. Estejam por todos nós aqui presenciais, presenciais virtuais, com nossos familiares, com todos aqueles que estão inscritos lá na Corrente de Amor, nas páginas do WhatsApp, os pedidos de prece que estão ali nos cadernos. Fluidifique nossas águas, Senhor. E esteja nos auxiliando para que recebamos aqui os fluidos salutares, para que, aonde a gente for, possa levar esses fluidos e auxiliar mais e mais pessoas. Gratidão por estar conosco e por nos proporcionar essas ferramentas de aprendizado e consolação. Que assim seja. Vamos rogar a Deus que é o nosso expositor da manhã de hoje. Pelo, seja muito bem-vindo. Já tem uma hora para falar para nós. Fique à vontade. Vou sentar daqui porque, se precisar. Bom dia, amigos, amigas. Uma alegria estarmos aqui. Nosso querido Chico, paternidade do Chico, para conversarmos sobre a nossa caminhada. O tipo espírita, a proposta de Jesus, é sempre que tenhamos uns olhares para nós. O bendito da lição, a gente precisa o tempo todo buscar-se encontrar. E a Bíblia, o Evangelho, a ciência espírita, os livros que temos recebidos da Lábia do Chico, da Lábia do Dival, muitos outros companheiros, eles sempre têm nos colocado referências para nós. caminhando. Sim, doutor. Lembro de um prefácio do livro A de Cristo, que Emmanuel fala para a gente que ele conta as histórias dele, não com o intuito de nos encantar, mas com o intuito de nos lembrar de que nós podemos caminhar diferente. Podemos não cair, não nos equivocarmos como ele equivocou. Isso é muito interessante, porque nosso querido senador, Emmanuel, hoje, passou por vários momentos, com a bastança, sem, como escravo, como padre, todo esse processo para a gente perceber como é que a gente precisa aproveitar cada colocação que nós estamos. qual é a nossa colocação hoje? Estamos pai, mãe, filho, tio, avô, como é que é a nossa condição hoje? Patrão, empregado, com dinheiro, sem dinheiro, colchão fofinho, colchão, a bairra apertado, casa grande, casa pequena, família pequena, família grande, nós precisamos nos aperceber que, indiferente do local, da situação, há uma necessidade constante de buscar nos fazer a nossa a nossa brilhante. E Jesus fala isso lá no seu Evangelho, capítulo 5 de Mateus, quando ele fala para nós assim, brilhe a vossa luz, brilhe a nossa luz. Precisa aceitar, turma? Brilhe a nossa luz para que vejam as nossas obras e glória que tem que ganhar o Pai que está no céu. para que proposta boa, desafiadora, mas possível. É interessante isso, porque muitas das vezes a gente fica pensando, mas eu já estou brilhando, eu já estou fazendo o meu máximo. do livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, a pergunta assim, o homem com as suas próprias forças consegue vencer as suas fortes dimensões? ou encarnado, ou encarnado, ou encarnado, com as suas próprias forças, nós, o que nós temos hoje, olhando para o que somos, fazemos, os nossos hábitos, nós podemos fazer brilhar a nossa luz, trazendo para uma linguagem mais espírita, nós podemos ser completistas nessa nossa reencarnação? Nós todos sabemos, amigos e amigas, que reencarnamos com um projeto, não é verdade? Nós temos um projeto para essa reencarnação, para essa, do momento que saímos da barriguinha da minha mãe, até o momento que vamos deixar o corpo. Temos um projeto, tantos anos para fazer isso, isso, aquilo, não é? é um projeto. E, precisamos terminar esse capítulo, nós temos um capítulo da nossa novela, da nossa vida, tivemos capítulos anteriores, estamos tendo capítulo atual e teremos os próximos capítulos, cenas dos próximos capítulos, quais são essas cenas? De acordo com o que nós vivemos hoje. E aí, nesse nosso projeto, nós precisamos ficar muito atentos a tudo que nos rodeia, porque tudo que nos rodeia são instrumentos para que possamos fazer a nossa luz brilhar, para que acertemos. nós temos hoje algumas situações muito boas e poucas situações não boas. Engraçado isso, porque eu escuto tantas pessoas falarem, nossa, mas o mundo está tão difícil, a vida está tão assim, eu fico assim, gente, mas como é que vocês estão conseguindo ver uma obra divina, maravilhosa, localizando coisa ruim nela. Tem que fazer muito esforço, tem que estar com um problema muito sério de visão para não perceber os inúmeros dias, horas de felicidade e os mínimos momentos de infelicidade. olhemos para a nossa nossa vida atual, quantos anos já vivemos, quantos dias já vivemos, e se a gente tivesse como apurar quais os dias que foram bons e os dias mais ou menos, nós vamos ter claramente uma conta de muitos e muitos dias bons. Muitos e muitos. Gente, é assim, um por cento não bom e 99% bom. Quantos de nós que não temos uma doença, uma enfermidade constante, nós tivemos dias que, com poucos momentos, de ir ao hospital, de ir ao médico, a gente faz um controle muito menor nisso, e a gente ainda fica achando que a vida está difícil. E aí, voltando à pergunta, o homem, com os seus próprios esforços, consegue vencer, neste capítulo, as suas más inclinações? A resposta dos benfeitores é, vamos lembrar, antes disso, quem são os benfeitores? Vamos lembrar? No livro dos Espíritos, lá no Prolegômeros, tem os dirigentes do movimento espírita espiritual. O primeiro que está lá posto é o discípulo que ficou no pé da cruz quando Jesus foi crucificado. Os amigos lembram quem foi? Esse discípulo que ficou ao pé da cruz? João. João. Muito bem, Cidra. João. primeiro grande diretor desse nosso movimento. Junto com Santo Agostinho, São Vicente Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fêner, Swindembor, etc, etc. Então, e eles são os coordenadores até hoje e até amanhã, evidentemente, depois da manhã, depois da manhã. Eles não saíram de férias, não. O serviço não terminou. São os coordenadores. Então, toda vez que a gente lê uma pergunta, uma resposta, até o livro dos Espíritos, nós precisamos lembrar quem é que está respondendo. E no próprio prolegômenos, lá, o nosso querido professor ecológico, Leão de Lizar Rivail, ele fala que ele recebeu as psicografias, montou, organizou e voltou até esses Espíritos para que eles verificassem se estava correto. Interessante isso, Eu gosto de lembrar que, e falo para mim, com essas informações que a gente tem, o livro dos Espíritos não é uma obra humana, não é uma obra humana, porque lá não tem nenhuma resposta que seja de um encarnado. todas as respostas são de desencarnado. E desconfio que as perguntas, a maioria, também sejam deles. E o nosso queridíssimo professor Rivail, Alvaro Kardec, ele deixa isso muito claro no livro, gente? Não é uma obra dele, deixa isso muito claro, é dos Espíritos superiores, né, que contém o quê? Informações sobre a imortalidade da alma, sobre a vida presente, sobre a vida futura, a relação que temos com os encarnados e os desencarnados. É um livro que vem nos auxiliar para que a gente consiga cumprir o nosso projeto Ricardo Nicolau. Então, nós com os nossos próprios esforços, conseguimos vencer as nossas más internações? Os benfeitores, esse que eu acabei de se ter, eles respondem que sim. Exposição, né? E o que é mais interessante, eles falam assim, com pouco esforço. E muitas das vezes, a gente vira e fala assim, não estou conta nessa vida, vai ter que ficar para outra, não é assim que a gente costuma falar? Não, isso é impossível, honesta. Pois, eles falam que com pouquíssimo esforço. Mas, esse esforço, ele precisa estar embasado no conhecimento. Para quem não tem nenhum conhecimento, realmente é impossível, porque ele não sabe os motivos para os quais ele vai fazer esse esforço. Péu, olha esse final de semana, hoje e domingo, olha, vai ter um samba, vamos? Fri, você pode beber à vontade. Não. Nada contra o samba, nem contra a bebida, não vai, gente. Mas, eu vou dizer e falar assim, não. Por que que eu vou dizer não? E por que que ele está me convidando? Conhecimentos diferentes, saberes diferentes, noções de vida diferentes. Tanto ele, quanto eu, estamos no nosso processo de aprendizado. E eu, com os meus, nós, com os nossos, precisamos fazer as escolhas. Por isso que, na questão 23, quando lá pergunta o que é o Espírito, os benfeitores respondem. São princípios inteligentes que habita o universo. Inteligente. O ser inteligente é aquele que sabe escolher. E esse meu colega, que me convidou, ele está tendo um ato inteligente dentro das bases dele. E nós, dentro das nossas bases. ele escolhe com o que ele tem, eu escolho com o que eu tenho. Ele não descrito como é que ele tem. Não é? Mas é um processo muito bacana de, tanto eu preciso, quando ele me convida, é um teste, não é? Não é uma aprovação? Um teste. Não, mas vai estar lá fulano. Não é um decisivo do teste. Sempre. Eu preciso do teste, todo dia. Nós somos testados, gente, a gente precisa estar atento a isso, minuto a minuto. Nós somos testados. e isso é para confirmar os nossos saberes. Eu sinto que isso não é bom. Então, eu vou jogar o lixo na rua, vai entupir o banho com o coelho, não é? Ah, eu sei que eu preciso dirigir com mais cautela. Não é assim? Então, esses saberes fazem com que a gente tome decisões diferentes. e na resposta da 737, eles continuam, falam, sim, nós temos como vencer as nossas más inclinações nessa reencarnação, com pouco esforço. O que nos falta? Vontade. Exato. O que nos falta é? Vontade. Porque há 24 horas todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Nós recebemos as mesmas oportunidades. O que nos falta é? O que nos falta é? fé e perseverança, né? Não está... Mais ou menos, nasceu com um movimento de saúde e hoje vai fazer 41 anos. Lutando, lutando para ter saúde. Só agora, depois dos 41 anos, é o que me deu. É saúde. É ótimo. É não desistir. Sim. Porque as dificuldades vêm, mas a gente não pode desistir. Eu sei que tem a saúde porque é muita coisa nas e atos. E é interessante que tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. E a gente precisa entender o nosso tempo. E não desistir e lutar sempre. A vontade, ela é a gerente. A gerente. Eu preciso querer. Nós temos que falar aqui hoje, bem-aventurados, expulso o coração. porque eles verão a Deus. Nós precisamos querer sermos puros. Sim, sim. Maria Beatriz, pode falar. Bom dia, pessoal. Quando a gente fala em querer, em desejo, para a gente atingir essas duas, essas duas questões, esses verbos, né? querer e desejar, primeiro, me diz se eu estou errada, primeiro a gente não precisa ter entendimento e sabedoria para alcançar o desejo e o querer, o bem-querer? agradecido. Nós te agradecemos, querido. Vamos lembrar que somos espíritos imortais. Nós tivemos capítulos anteriores. Então, isso não é convidado agora, não. Nos outros capítulos, nós já tínhamos, tivemos conhecimentos, informações, quando estávamos desencarnados, também. Então, esse querer e esse conhecer já nos faz presente. Só que, é muito interessante isso, lá no livro Pensamento e Vida, Psicografia do Chico, obrigado, Chico, editado por Emmanuel, muito obrigado, Emmanuel, ele tem um capítulo que chama Instrução e Educação. Então, a instrução, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos nos instruindo, todo domingo, a gente se instrui. Agora, e a educação? Que é o que a amiga perguntou, como colocar em prática, né? É como colocar em prática isso? Pois é. É analisar a cena, a situação, e eu acho muito bonito, né? Aquela passagem que Jesus encontra com mulher adúlpera. Gente, é maravilhosa essa passagem. Por quê? Jesus é chamado a ser juiz de uma causa que não era dele. Mas eles insistem com ele, né? Rabi, mestre, a lei de Moisés diz que a mulher pega em fragante ato, ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Então, essa é a nossa aprovação do dia a dia. Chega alguém apavorado, perto da gente, a gente recebe um zap, e a gente... O que que está vindo? Eu tenho participação nisso? Preciso analisar. O que que está chegando até? Ah, eu vou trabalhar. Ah, eu vou visitar fulano. Recebi uma visita. Tem que tomar uma decisão. Como é que eu devo fazer? Nós, cristãos espíritas, precisamos o tempo todo olhar as ações do Cristo para darmos uma resposta. Jesus, no seu evangelho, ele passa por N situações, com N vivências, para que a gente tenha referência de agir no nosso dia a dia. Então, o professor, né? O mestre, né? Por isso que lá, no Livro dos Espíritos, fala assim, qual é o guia e modelo que o Pai nos enviou. Guia e modelo, referência. Então, nós o tempo todo necessitamos buscar no Evangelho, as práticas do Cristo, para iluminar e ajudar nas nossas decisões. Então, quando ele faz essa pergunta para ele, o que ele faz? Reparem que Jesus, está no texto, é muito bonito, que fala que Jesus agacha. Agacha. Quando você agacha, você vai de encontro a quem? Você se nivela, né? No tamanho do outro. Fica do mesmo tamanho. Não. Nesse caso, Sida, ele estava indo de encontro ao chão, à terra, à materialidade. Jesus agacha. que se fosse uma outra criança, alguma coisa assim, aí sim, ele estava buscando nivelar. Mas ele vai ao chão, vai ao mais rasteiro, ao mais embaixo. E aí, eles insistem com ele. E tu, o que dizes? Aí, nesse momento, ele se endireita. Quando você se endireita, você vai no sentido do áudito. Então, ele analisa as questões materiais. Jesus olha o que aquele povo estava querendo. Eles estavam realmente imbuídos de coisas nobres e boas? Nesse caso, é o que a igreja agora está fazendo. Há um problema. Há um problema. Há. E também, fazer essa consideração. O que nós estamos pedindo? Quando alguém chega até nós, quando a gente tem que dar uma resposta, nós vamos dar uma resposta baixa, material, ou nós vamos dar uma resposta espiritual? E quando ele se ergue, se endireita, ele está buscando os altos raciocínios. E isso é muito bonito, porque nós, em todas as nossas decisões diárias, nós precisamos nos endireitar. no sentido de considerar as coisas divinas, as coisas do mal, para que eu dê uma resposta. Então, eu preciso fazer essas análises sempre. E minha resposta, ela vai imutida de quê? Questões materiais, agachado, ou questões espirituais, endireitado, impécio. Impécio, quando eu sou dono do saber, agachado, é quando eu estou ainda no processo de buscar as coisas divinas. E é muito interessante isso, que se perguntassem para nós, né, Telmo, essa mulher foi pega, a lei de Moisés diz isso, o que você fala? Eu ia responder, ou sim ou não. Mas, quando vem as questões elevadas, as questões divinas, a resposta não é somente sim e não. Há uma necessidade de considerarmos as questões espirituais. E é necessário a gente colocar uma resposta muito próxima da que o Cristo faria, o que Jesus faria. então tem o sim, o não e o que Jesus faria, não é? Então as nossas respostas já começaram a criar. Então não tem que responder só sim e não. Tem uma terceira via, uma quarta via, uma quinta via, uma sexta resposta, outro jeito de ver as coisas. E a gente precisa considerar isso. As coisas que estão presentes em minha vida, as coisas que estão presentes da minha vida, é sim, sim, não, não? Será que eu não tenho a outra forma de me aproximar, de dar uma resposta mais iluminada? E aí Jesus, nessa passagem, ele buscando uma solução para todos, ele não estava respondendo para a mulher adulta, nem para quem estava perguntando. Ele responde para uma humanidade inteira. nós que estamos a caminho da luz, no processo de santificação, de purificação, ser de santo como o vosso Pai é santo, não é assim? Fala em Levítico, Jesus fala isso, Pedro também fala na sua primeira carta, ser de santo como o nosso Pai é santo. Então ele dá uma resposta para nos ajudar nesse processo, no processo de buscarmos a pureza. Ele fala assim, aquele que estiver sem pecado, aquele que não tivesse equivocado, aquele que nunca tiver traído, aquele que nunca errou o alvo, que atire a primeira perna. e aí ele nos leva a um outro patamar, o do raciocínio, porque Jesus ataca, vamos dizer assim, o pensamento dos presentes, o nosso pensamento. Eu posso falar que tem alguém errado no planeta da Terra hoje? O teu não tem condição de fazer isso? Acontece a mesma coisa lá, saiu primeiro os mais velhos, por quê? O evangelista é muito interessante na colocação, por que saiu os mais velhos? Mais estrada, mais experiência, mais vivência. então isso gritou na mente das pessoas, eu não posso tacar a perna, eu já me equivoquei, eu já me equivoquei. Qual de nós não seria? Qual de nós pode falar que o outro está equivocado? Se ele também está no processo de aprendizado? Todos nós, quando a gente vê alguém equivocando-se, a gente tem que falar assim, como é que eu ajudo fulano a não se equivocar mais? Porque eu virei professor. Cair no buraco? Eu não posso ensinar como não cair no buraco? Olha só, né? Antes eu era o que caía, agora eu sou aquele que precisa orientar a não cair. Não é o papel de Jesus? Um orientador, um mestre, um guia? Sim. e querendo nós estamos mais próximos do animal do que do angelical. O inteligente é o pé, mas tem que nos... do que o outro perdão, porque já estamos no caminho. Então, é a caminho. Pois é, essa questão da gente estar mais próximo do animal ou do angelical, eu tenho amestro. Sabe por quê? porque, vamos olhar, Paulo, Saulo, há uma mudança na postura de Saulo com os saberes que ele tinha a partir daquele momento. Ele se entrega ao Cristo. Nós também podemos. E até no momento que ele, até na estrada de Damasco, ele era mais animalizado, igual o Nino falou. A divisão está muito perto. O angelical está muito mais perto do que o instinto. Porque o instinto a gente não vai querer mais. Então, não vamos buscar animal. Ele pode estar presente em nós nos nossos hábitos. As questões animais. Ainda está presente. Mas, a partir do momento assim, a partir de hoje eu não como mais carne. A partir de hoje eu não mato mais ninguém. A partir de hoje eu só dirijo naquela velocidade que está a placa. Consegue entender que a gente no momento que a gente quiser. A gente pode dar o passo e largar aqui para trás. Então, eu acredito nos meus raciocínios que nós estamos muito mais perto do angelical do que do animal. Sim, sim. Diga, minha filha. A Lenita, pode falar. Ô, Cida, o que eu queria falar, o palestrante aí já deixou tudo bem clarinho com essa questão do Paulo, da escolha dele, dos saberes que ele foi adquirindo ao longo do tempo. Porque eu estava pensando na questão que a Maria Beatriz tinha colocado. Então, assim, que nós nascemos simples e ignorantes. Todos fomos criados simples e ignorantes, não é isso? e fomos adquirindo conhecimento. A cada conhecimento, a cada processo evolutivo que nós vamos passando, nós vamos conseguindo ter querer e saber. O saber nos leva a um querer diferente, mais evoluído, com mais raciocínio, buscando essa fé raciocinada que a doutrina espírita nos ensina, a gente vai conseguindo fazer melhores escolhas a partir dos saberes que nós vamos adquirindo durante esse processo. Aí nós vamos saber querer e desejar coisas melhores para nós. Era isso que eu ia falar, mas o palestrante já esclareceu tudinho. Obrigada, Lenita. Maria Beatriz, você levantou a mão também? Bia, você levantou a mão? Desculpa, não, desculpa, foi mal aqui, gente. Tá bom. Tá beleza. Vamos lembrar de uma outra coisa? O livro Renúncio Alcione vai estudar o Evangelho. Estudar o Evangelho é buscar a informação e ela dá um roteiro para nós sobre a vida, sobre o Evangelho, sobre o Cristo. Ela fala assim, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. não é? Lê sim. Lê. Todo mundo aqui precisa ler o Evangelho, ler a Bíblia, diário mesmo. Nossa Senhora! Precisamos ler. Meditada. Depois que eu li, meditar, é humildinho, né, que a gente fala, né? Mas é humildinho. Aí eu li, conheci, meditei. Depois eu preciso sentir. Ela precisa sair da minha cabeça e descer pro meu coração. Sentir. E como é que eu sinto? Eu olho alguém, vejo uma situação e entendo. Isso é uma obra divina. O planeta, o universo foi feito para nós. Quem fez isso é uma pessoa muito boa, muito caprichosa. E tudo isso que tem que ficar colocado é para que eu possa ser feliz. Sentir coração. mas como você estava muito bom, é ler, estudar, eu, eu mesmo, prefiro o estudo de como você inserir, o estudo vai junto. Aí a gente aprende. Se for ler, tem que ler 60 livros, não tem que entender isso. Mas não fala com ela para não parar de ler, não, tá? Quem sabe nas 61 ela desperta. porque o nosso raciocínio, ele precisa da repetição, que são os nossos hábitos. Muitas pessoas fazem a leitura, né? E falam, mas eu não estou entendendo nada. Continua. O livro tem um caso muito interessante do Divaldo. O Divaldo, um espírito virou para ele, disse, Divaldo, você vai começar agora a psicografar algumas obras, mas te cuide de medicina e tudo, então eu queria te dar umas aulas, ele podia combinar um horário? O Divaldo conta isso numa das palestras dele. Ele falou, claro, podemos sim, que hora? Tal hora? Nossa senhora, mas eu só vou dormir e isso? Não tem problema, não, você vai aprender, né? Começou um dia, foi escutando, o meu espírito falando aquilo, dois dias, uma semana, aí ele virou para ele, disse, olha, será que ele podia parar com isso? Aí ele falou, por que, Divaldo? Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Ele falou, Divaldo, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente está prestando atenção, está lendo, fazendo alguma coisa assim, isso está entrando em nossa memória. Então, a gente já se torna proprietário daquelas letras. Não quer dizer que eu entendi ainda não, mas a gente torna a se proprietário daquela letra. Quando eu falo aqui, bem adenturados os puros de espírito, todo mundo lembra, pois verão a Deus. Eu não entendi ainda o que é o negócio todo, não, mas eu já não entendo, não lembro da frase, porque ela ficou lá dentro. E aí, o prefeitor vira para o Divaldo e diz assim, vamos continuar, porque na hora que precisar de uma palestra para você poder falar daquilo, você vai buscar o seu subconsciente. se a gente não tiver aula, não falar, não ler, nós não vamos ter subsídio para poder retirar o recurso. Então, é muito interessante isso. Nós, à medida que a gente vai lendo, chega um momento que, gente, isso é impressionante, que você começa a ler mais devagar. Você vai mastigando mais tempo a letra, a palavra, a frase. Porque antigamente, você ia ler muito rápido. Sabe, comendo rápido demais? você começa a ler mais devagar. É isso. É o nosso processo de degustação. Então, conhecer, meditar, sentir e viver. Olha que parágrafo, que os quatro passos sensacionais. Gente, a gente faz isso com tudo na nossa vida. Encontra uma pessoa, vai para um trabalho, vai passear, primeiro você conhece. Depois você começa a reparar, beleza, mas que ar diferente, situação diferente. Aí depois você fala assim, Luiz, isso me faz bem, não gosto de estar aqui. Aí depois você fala, agora eu quero participar. É o movimento espírita. É o nosso desejo, cada vez maior, de estar conectado. Isso é livro, sim, sim. Quando a gente chega na doutrina, a gente quer ler os livros todos de uma vez só. A gente vai lendo, 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 lendo. Depois é que você fala, não, o negócio não é ler, não é a quantidade, é a qualidade do conteúdo que a gente vai tirar ali dos livros. Eu vou confessar o pecado que eu cometi. No meu caso, eu tenho 600 e tantos livros. E aí eu falei, eu preciso parar de comprar porque eu não estou lendo. Só estou comprando, só estou naquele processo. Sabe, só naquele processo. Eu tive isso também. Aí eu passei tudo pra casa, fiquei só acostumado para estudar. Então, parei, tá lá, eu fico olhando pra eles, e com desespero pra ler. O que a gente quer ler, tem. Você quer ler, não dá tempo, aí você, vou dormir com um do lado, acordo com o outro, põe um no banheiro. Esse é isso. Um amigo meu, a gente teve muitos pecaminhos. Aí eu trouxe, agora, você acabou de fazer, vou levar o outro, eu fiz o meu antes e te indico, esqueci. Não, tá pra nem distribuir? É. Não te esquecer. Então, é muito bacana isso, né? O nosso processo. Então, Jesus fala pra nós. Isso é muito importante, gente, a gente precisa ter isso com muito carinho. Aquele que não tiver pecado, que ative aqui em pedra. Então, a gente vê um acidente. Nós, cristãos espíritas, como é que nós olhamos para esse acidente? Nosso olhar é diferente. Já é diferente. Isso é importante. Eu lembro que o ponto, assim, é que o Chico, com a Kim, perdeu o povo, não sei se o Beráber vai fazer isso também, mas ele comprava um jornal e ficava lendo aquelas sessões de crime, de assassinato, aquela coisa toda. Aí o primeiro é o professor Chico, mas você fica lendo logo essa página e fala, não, é porque ninguém faz oração para os assassinos, para quem cometeu os crimes. Sempre a gente faz oração e também sofreu a causa, né? Não, eu estou aqui orando para aqueles. Então, a gente começa a aprender com a prática do Chico o que a gente faz. Tem outra, outra situação narrada do Chico, é muito interessante que ele vai num sacolão, isso me complica muito toda vez que eu vou fazer o sacolão. Ele vai, o Chico estava lá no sacolão, ele escolhendo, e aí ele pegava o bom e o não bom, o bom e o não bom. Pô, não, a gente não comprou, mas Chico, você não sabe escolher legume, não? Eu falo, por quê? Ué, você está levando um bom e um não bom? Pô, mas não é assim que faz, não? Não, Chico, ele escolhe só o bom. Mas e o outro que vier, ele vai levar o quê? É, então toda vez que eu vou fazer sacolão, eu lembro do dadá, do Chico, ah, você abracalhou a minha compra de sacolão, Chico. Estragou, não é? é um processo complicado, a gente se vê, amigos e amigas, a gente já combinou com muitas pessoas de contratar o órgão, já, e aí se a gente chegar meia hora depois, o que aconteceu? Você pede desculpa, não pede? Mas, será que você não foi adultero, não? O que é adulterar? Adulterar é alterar um compromisso que você fez. Pulando, vamos encontrar em Souza, lá no Poço de Rosilina, meio dia, beleza, o outro se programa para chegar lá, meio dia, você chega lá, meio dia e meio, você adulterou, alterou um compromisso. Então, nós somos, eu vou falar por mim, né? Eu sou um homem adultero, quando eu não cumpro o que eu programei. E outra coisa que eu tenho que pensar, nós temos uma programação encarnatória, nós precisamos ficar muito atentos para não sermos adulteros conosco. O auto-adultero, né? Porque a gente tem os compromissos. E aí Jesus, quando fala isso lá, ele propõe uma reflexão. E Jesus vai diretamente ao cérebro, à consciência dos presentes. É isso que nós. Por muito nós estamos. Oi, eu não entendi a questão do Chico, podia repetir essa história do limão? Porque eu não entendi por que ele comprava o limão estragado, parece que cortou. Vamos repetir, o Chico estava no sacolão, fazendo umas compras. E... chegou um companheiro e viu ele escolhendo as frutas, os legumes, e o Chico pegava um bom e um não bom. Um bom e um não bom. E aí o companheiro falou, Chico, você não sabe escolher fruta não? Legume não? Olha aí, estou fazendo errado? Ah, ué, você está levando o não bom. Mas não é assim que faz, não? Não, a gente escolhe os bons. mas e a pessoa que vinha depois? Ela vai ter o que para levar? Então, isso me cutuca muito, né? As minhas escolhas. Olha como é que o Chico já fazia escolhas melhores. Então, a gente voltando lá, a mulher adulta, a gente lembra que Jesus quer falar para a nossa mente. Atentos, amigos, a recomendação de Jesus vigiar e orar não é à toa. Não é à toa. Nós podemos, sim, mudar a nossa caminhada a partir desse domingo. Esse domingo. Eu tenho informação e preciso fazer com que essa informação se torne uma prática. ou seja, seja uma, eu esteja educado. Instrução é diferente da educação. Escola nenhuma faz com que o aluno seja educado. Toda escola faz com que o aluno tenha conhecimento, informação. Mandar os meninos para a escola, nós irmos para a escola, fazer um curso, isso não quer dizer que a gente vai ficar educado. Quer dizer que nós vamos ficar instruídos. E a educação é quando a gente coloca isso em prática. Não é assim? É para isso, reforço, a nossa ideia de participar dos nossos encontros na casa espírita. Instrução e quando eu encontro com o marido, quando eu encontro com a esposa, quando eu encontro com o vizinho, eu vou tentar ser, colocar essa instrução em prática, que é o processo de educação. Mais pacífico, mais manso. É interessante lá, voltando a nossa parábola, que Jesus, parábola não, o fato, Jesus pergunta para a mulher, eles vão saindo aos poucos, mulher, cadê aqueles que te condenam? Aí ela fala, foi embora, sim. Aí tem um outro momento muito mágico, que a gente precisa considerar. Jesus, o Cristo de Deus, que sabe, sabe e sabe, ele vira e fala assim, eu também te condeno. Isso é difícil. A gente se condena, não devia também. A gente não devia se condenar, porque nós sabemos o nosso processo de aprendizado. então, a gente devia ser mais misericordioso conosco. A gente devia ser mais misericordioso, exigir, o Chico falava isso, aos outros permito tudo, mas a vida. A vida. todo mundo pode andar na contramão, pode andar senta, todo mundo pode, todo mundo pode escolher os mais bonitos no sacolão, mas eu não posso. Por quê? Pela informação que eu já tenho, pelo conhecimento que eu já tenho. E o Chico fazia isso, gente, de uma forma muito natural, que a gente acha até bonitinho, mas não era só bonitinho. O Chico recebia um relógio de ouro. Primeiro que ele não queria. o Chico recebeu o carro, o Chico recebeu fazenda. Chegou lá um doido, entre aspas, tá, gente? Você aqui, Chico, uma escritura das duas fazendas, eu passei para o seu nome. O que é isso, meu filho? Vou te agradecer, você me ajudou demais. Lá no marco do rosto, aquela doce escritor está aqui. Meu filho do céu, o que eu vou fazer com isso? Agora é sua, Chico, está no seu nome para agora. A memória aparece, o que eu vou fazer com isso? A alma, toda a providência divina, foram lá, acharam, sempre isso, e transferiram, aí teve que gastar, né? Olha o que presentão, né? Tem que fazer a escritura, né? Transferir aquelas fazendas para ele. Não me perguntam, não sei o que que deu nisso, não. Acho que com certeza, lá virou orfanato, virou lá de novo. Então, o Chico já tinha aprendido entre o necessário e o super. Então, qual que era o necessário do Chico? A atenção dele, os amigos. Então, ele recebia um relógio, recebia o que seja, o caso do relógio é muito legal, né? Ele recebe o relógio e... Não, não, não quero, não, não, o Chico é seu, é seu, é seu, e aí passa algumas pessoas por ele, ele receitando, ele receita uma senhora, né? Olha, tomar o remédio da hora, da hora, da hora. Aí ele orienta a senhora, falou, esse aqui você vai tomar da hora, o Chico não vai ter jeito. Por que, irmã, não vai ter jeito? Não sei, porque não tem relógio. Falou, passa um irmão aqui, deixou o recebo aqui, e passou o relógio para a mulher. Gente, as histórias do Chico, as vivências, vamos lembrar, conhecer a mensagem do Cristo, meditar a mensagem do Cristo, sentir a mensagem do Cristo, e viver a mensagem do Cristo. O Chico fazia isso. Conta-se, né? Gente, não estou contando só a casa do Chico, mas peguei aqui, vamos embora. Conta-se que umas senhoras gostavam muito dele no Berato e fizeram uma coxa para dar para ele de aniversário. Ele dormia mais quentinho, aquela coisa toda, né? Fizeram com todo carinho aquela coxa para ofertar o Chico, aí que chegou o senhor Chico, lá nós fizemos uma coisa para você, com muito carinho, muito obrigado, né? Fiquei tão feliz e tudo. Mas nós temos um pedido para te fazer. Um pedido? Do presente que vocês vão me dar? Tem um pedido? Tem. Ah, é? Qual que eu pedi? Você não pode dar para ninguém. Falei, minha irmã, então vamos fazer o seguinte, você guarda para mim que se chegasse na mão dele, é a primeira pessoa passando frio e aí é pouco bem. Gente, são vivências, casos gostosos, né? Para a gente perceber que a gente tem uma hora que a gente está com o guarda-roupa lotado, de cobertor, deixa a gente passando frio. Ah, é só para despertar a nossa consciência. Então, quando Jesus fala, eu também não te condeno, por quê? Ele vê na pessoa, gente, isso é maravilhoso. Deus, Jesus, os benfeitores, eles veem em nós a nossa potência. Não vê defeito. Acho isso tão legal, claro, porque a gente fica com medo dos benfeitores, assim, nem ressabiado, e eles não estão interessados nos nossos equívocos. Eles estão interessados na hora que a gente acorda, durante o dia, a gente faz uma prece, e fala assim, o Senhor me usa. Ah, é? Para te usar? Espera aí. Desce na turma e coloca em sua frente uma situação de você socorrer o Cristo, de você ser o professor, de você ser o aluno, de você ser filho de Deus, puro de coração, sabe? Porque o processo divino, gente, é sempre assim, é sempre amoroso, é sempre suave, é sempre tranquilo, mas, para isso, a gente precisa ter a vontade de usar os conhecimentos. Vontade. para que que eu tenho tanta coisa? Para que que me falta tanta coisa? A gente tem que perguntar isso. Por que que falta e por que que eu tenho demais? Tem muita cor, tem outra que tem muita alface, tem outra que tem muita cebola, como é que a gente faz? Se eu ficar com isso tudo, só vou comer alface, só vou comer cebola, por que que eu não faço isso gerar? E interessante, finalizando a parábola, Jesus fala assim, vá, não peques mais. É um processo totalmente consciente, de consciência. Vamos olhar para a nossa caminhada, até agora, até hoje, domingo. O que a gente fez no sábado, na sexta, vamos olhar. Eu achei muito, muito, ter essa consciência, eu preciso fazer essa minha alta análise, quanto amor, preciso olhar para trás, porque eu já me equivoquei mesmo. Vou, a partir de hoje, me esforçar para não errar. Gente, Deus, o Cristo, nosso anjo da guarda, todos eles sabem que nós vamos errar. Vocês sabiam disso? Todos eles sabem que a gente vai errar. Mas, quiçá, seja um erro novo. os velhos, não, porque os velhos eu já aprendi, na hora que eu faço aquela curva, tem um buraco ali, então, a próxima vez, eu vou entrar naquela curva com mais carinho, com mais atenção, para não cair naquilo. Agora, na outra curva que eu ainda não prestei atenção, eu posso cair naquele buraco, mas naquela. Então, é nos permitido, todo dia, novos erros, com muito mais acertos, porque é uma bagagem, né? a gente vai acumulando bagagens. E aí, quando Jesus propõe para todos nós, caminemos e evitemos novos e velhos, velhos, nós já temos competência, porque já vivenciamos, os novos, nós precisamos fazer o processo pedagógico que Jesus ensina, refletir, olhar para as questões materiais, e perceber as questões espirituais. Precisamos, gente, com todo carinho, vigilância, vigilância, amorosa, como filhos, como irmãos, né? Se estamos pais, se estamos mães, se estamos filhos, é um processo de aprendizado. Por que que eu não posso chegar em casa hoje e ser uma pessoa super agradável? Por que que eu não posso? Por que que eu não posso, a partir de hoje, parar de reclamar daquilo que eu venho reclamando há dez mil anos? reclamar sobre o que a gente faz é velha, viu, gente? E satisfações velhas. Por que que hoje eu não posso ser um Paulo, um Saulo, perceber a luz do Evangelho chegando em nós e falar assim, eu não vou, mas que eu estou a dar isso. A partir de hoje, eu não vou. um processo pessoal. Mas precisa dar graça, em tudo dar graça, mas dar uma graça, dar graça conscientemente, não como boi de boiada. Não. Lembram de uma passagem muito bonita, né? Jesus multiplica os pães e as pessoas ficam admiradas. Nossa, nós temos que fazer ele rei. Por que? Não é pensado disso? Jesus deu alimento a cinco mil. A pessoa falou, esse é o cara. Não, vamos pegar ele. E Jesus, um bovineiro, casca no capinato, né? Foge, eu vou dar, toma. Por que? As pessoas queriam fazer ele rei. Para não trabalhar. Para não ter graça. Para não ter que fazer esforço. uma das vezes, a gente não quer isso no mercado do outro, né? Que é de graça. Meu pai trabalha teológico também. E não é trabalhar fisicamente, não, viu, gente? É trabalhar espiritualmente. Jesus fala, né? Não vim, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós precisamos aprender e gostar de servir. Gostar de servir. De ser atencioso, de ser amoroso. em tudo que nós fazemos. Por que a gente não pode chegar e ver esse fulano, meu amor, né? Meus familiares, né? Meu filho, me ajuda. O que eu posso fazer por você? E sempre, nas respostas, colocarmos as coisas espirituais para ele repetir. Porque nós já oferecemos muitas coisas materiais. Os pais, né? Nós, os nossos pais, os nossos avós, já nos ofereceram tantas coisas materiais. E essas coisas têm nos feito muitas das vezes mais cair do que só erguer. Os recursos materiais, gente, amoedados, têm feito a gente construir casas lindas, maravilhosas. Nossa casa tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. E isso aquece o nosso coração. Ou tem nos colocado em xeque com relação à vida futura? Porque, cada vez mais, eu percebo que as pessoas estão trocando as cercas por muros. Um metro, dois metros, três metros, cerca e a vento, vigilância. Não sei, não percebem. Bem-aventurados os puros de espírito, de coração, pois eles geram Deus. Por que eu vou ver Deus se catapraza esse muro? Por que eu estou com tanto desejo de me garantir por um dia de amanhã, se o dia de amanhã pertence a Deus? e todas as vezes nós queremos tirar da mão de Deus o controle do amanhã. Não, o amanhã já está garantido. Não é assim, entende? Estou trabalhando para o amanhã, eu já não tenho condição da minha coisa, eu não estou quer ver como é que você perde isso tudo? Ele não faz isso por maldade, ele faz isso como bom professor. Que o aluno que está equivocado, não é assim? Muro de um metro, muro de dois metros, muro de três metros, cerca elétrica, vigilância, esse aluno está equivocado. Como é que faz para ele poder acordar? O muro precisa cair. e a gente está mais preocupado com o muro do que com as pessoas, mais preocupado com as coisas do que com os seres. E nós estamos aqui em processo de aprendizagem, aprender a utilizar os recursos materiais para a nossa evolução espiritual. O dinheiro é ótimo quando ele é o nosso empregado. Quando ele é o nosso patrão, ele é um péssimo patrão. E a gente precisa estar atento a isso. O que buscamos? Quando Jesus propõe na sua no Sermão do Monte, bem-aventurados os puros de coração, ele está solicitando que nós, no nosso processo de caminhada, nós coloquemos coisas boas em nosso coração. Puro. Limitemos aquilo que não está bom. Por isso que o Evangelho vem, para ser uma luz. Porque a luz, quando ela chega num lugar onde tem treva, vai aparecer sujeira. Quando a doutrina espírita, com o seu farol, ela bate na nossa vida e a gente olha para dentro, nós vamos encontrar sujeira. Isso é normal, viu, gente? E como é normal, a faxina também. É assim? É normal. E benifiquei no local que está sujo. O que eu vou fazer? Com boa vontade, com carinho, eu vou lá e vou limpar. Ou seja, vou deixar os meus equívocos, vou deixar as minhas ilusões. Há uma necessidade de buscarmos a verdade. Jesus fala isso. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. o muro vai cair. A cerca elétrica vai cair. E aí a gente vai confiar em Deus. Porque o nosso processo hoje, toda vez que a gente aumenta o muro, que a gente coloca a cerca elétrica, a gente está duvidando de Deus. Isso que me interessa isso também. Passos 7, um bom, que eu vou ler lá, aí o cara disse o sinal assim, rápido, assim, eu falo, ai, você não entera, não é? Pára, Deus. Aí o cara entrou, tá, tá, meu amigo, nós precisamos ter uma postura de filhos de Deus. Pureza que enferma-se em Deus. Por fim, sem Deus. Por isso que ele fala, bem-aventurados os puros do coração que verão a Deus. Gente, eu falo por mim, a gente tem acreditado tanto nas questões materiais, que isso tem trago uma dificuldade enorme para nos aproximarmos de Jesus, de Deus. Muita coisa, né? Muita coisa que a gente tem que, a gente tem que alimentar o materialismo o tempo todo. E o espiritismo é a ferramenta que veio combater o materialismo. espiritualismo, espiritualidade. Só para a gente finalizar, como é que nós estamos agora? Na sua, já sei. Já fazia? Sete minutos? Desculpa. Depois que você tem graça também. Faça. Graça, faz de novo. Vai, dá lá. Não, que mês? Amém, é muito interessante a gente pensar no amor de Deus para todos nós. Deus nunca vai parar de enviar recursos materiais para nós. Nunca. As dádivas divinas sempre terão. Isso era para nos tranquilizar. Mas aí a gente tem que guardar com medo de faltar. Mas quem fornece, gente, é Deus. Não vai faltar. Não faltou no último bilhão de anos para trás. Nem vai faltar nos próximos bilhões de anos para trás. Então, vamos só mais igual a nosso coração. Confiar mais, amar mais, para que a nossa vida seja tão e feliz. Então, vamos caracterizar a nossa coração, a nossa mente, lembrando-lhe esse Pai, sentindo as bênçãos dele, jornalas soberanas. gratidão, Senhor, muito carinho enorme, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por nos conduzir. Obrigado, Pai, por até que, enfim, nós termos percebido o quanto é bom estar contigo. o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentido. Gratidão, Pai, pela família maravilhosa que temos, desafiadora, respeito. Obrigado, Senhor, pelo Cristo, esse nosso irmão maior. Criado, Pai, do nosso mundo graduado, pelos amigos dessa fraternidade, temos acompanhado a toda o tempo, nos auxiliando, nos guiando. Que sejamos, Senhor, cada vez mais dóceis para que possamos aproveitar a vossa doção. Coloca, Pai, a doção em nossos lados, o trabalho em nossas mãos, hoje, agradecendo. Que assim seja, o coração. Obrigado, gente, por toda a oportunidade. Que assim seja. que assim seja, Obrigado.